E aí, manas, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao nosso segundo Vlog Mais! E no Vlog Mais de hoje eu vou levar vocês comigo para as nossas compras de Natal! Ai, gente, eu estou muito feliz! Olha, essa é a minha primeira vez, meu primeiro Natal com uma árvore, eu nunca tive árvore de Natal, o primeiro Natal eu inventei uma árvore na parede, sabe, com festão, prego na parede, furei o apartamento do homem todo, meu Deus do céu! Aí, no segundo ano também foi a mesma coisa, no terceiro ano, que foi os dois anos de pandemia, não tivemos praticamente comemoração de enfrentar a casa para o Natal, porque o primeiro ano não lembro, e o segundo ano eu fui buscar o Caio lá em Belém, né, e o meu Natal foi lá com a minha família e tal. E no ano passado, o nosso Natal, o tema do nosso Natal foi o verdadeiro sentido do Natal, porque toda vez eu faço por tema. E como eu queria contar a verdadeira história do Natal, passar para as crianças, né, tudo direitinho, sobre Jesus, o nascimento de Jesus, Maria, sobre a missão dele e tal. Então, nós não tivemos árvore de Natal, nós fizemos uma de papelão, foi muito legal poder fazer árvore com os meninos, né, a gente pintou de verde, pintamos a casa inteira de verde, as crianças ficaram todas sujas de verde, mas foi lindo, foi mágico. E enquanto a gente ia fazendo, eu ia contando a história do Natal para eles, né, e o enfeite, o único enfeite que eu usei, comprado na nossa mini arvorezinha, foi o pisca-pisca. O resto a gente fez como se fosse, sabe as bolas de Natal? A gente fez os desenhos, Maria, Jesus, as ovelhinhas, os pastores e tudo mais. E foi muito lindo, pude compartilhar com as crianças o verdadeiro sentido do Natal e foi tão mágico que até hoje eles lembram o porquê do Natal, a data e tudo mais, né. Já esse ano, o tema do nosso Natal vai ser focado em memórias, né, até coloquei o título, um Natal para ficar para a memória, porque esse ano eu quero fazer muitas coisas, sabe, para criar memórias afetivas. E vocês vão entender isso ao longo dos vlogs, mas eu vou explicando para vocês. E graças a Deus esse ano, olha, Deus é tão bom pra gente, Deus é tão maravilhoso, Ele cuida de cada detalhe, que uma inscrita, amiga, seguidora, né, tudo junto, ela já me acompanha há muito tempo, desde o meu canal antigo. E esse ano ela falou que ela queria nos presentear no Natal, e assim, gente, veio com uma luva, sabe, sabe quando Deus prepara? Ela me mandou 100 euros e eu falei para ela, né, não, tá bom, já que é um presente de Natal, eu vou usar esse valor para a gente fazer coisas de Natal, né, eu vou comprar nossa árvore de Natal, vou comprar as coisas, então assim, ela me mandou 100 euros, né, depois que converte para reais, eu recebi 470. Estou falando valores aqui, gente, não é para ser, sabe, discreta e tudo mais, não. É porque, como ela não mora aqui, ela ficou curiosa para saber o que que eu conseguiria comprar com esses 100 euros, né, então eu falei para ela, não, tudo bem, eu vou fazer um vídeo de compras, eu vou comprar as coisas e vou fazer e vou mostrar. E, então, eu recebi 470 reais e eu vou mostrar para vocês o que que eu vou conseguir fazer com esses 470 reais, né, que ela me mandou, e é o presente dela, então toda a minha decoração, a maior parte, né, da decoração, as coisas, os presentes das crianças vai ser o presente que ela nos mandou, então desde já, minha linda, Jesus abençoe sua vida e multiplique mais e mais, mas você sabe que você mora no meu coração, né, a gente vive trocando mensagem, gente, a gente vive conversando, só não começa mais porque não tem muito tempo, né, enfim, sim, bora fazer logo essas compras, vou mostrar para vocês com detalhes lá, o que que eu vou encontrando, mostrando os preços, e quando eu chegar em casa eu vou mostrar para vocês tudo que eu comprei e vou falar o quanto que eu gastei, tá certo? Então, simbora comigo para essas compras, simbora, bora, 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 bora! Música Música Achei essa árvore maravilhosa, gente, olha que perfeição! Horrorosa, ridícula, mana de Deus, eu sabia que a árvore de Natal era caro, mas eu juro para vocês que eu nunca tinha pesquisado realmente, nunca tinha parado para ver o preço de uma árvore de Natal, gente do céu, de cair o cou da bunda, né? Misericórdia! Me veio um pensamento aqui agora, se uma árvore de Natal artificial é cara desse jeito, imagina um pinheiro de verdade, gente, quanto não deve custar? Olha essa casinha, que linda, gente, tão fofinha, toda feita de papel, olha que bonitinha, quantos detalhes, gente! Eu não vou comprar não, até porque tá R$56,00, mas eu tô olhando aqui, vou caprichar aqui na filmagem para levar como inspiração para casa. Tem também aqui os presépios, tudo lindo! Fiz aquela listinha básica que vocês já conhecem, né? Ó, anotei só o que, tipo assim, o que tem aqui, que aqui perto não tem, isso aqui é tudo para comprar lá na Malipu, e essas coisas aqui eu anotei aqui, mas eu fui anotando só o que, tipo assim, se tivesse mais barato eu anotava, entendeu? Porque é para mim não perder muito tempo. Aí agora eu já tô pegando, já tô voltando na loja, eu vim aqui na Casa Inox, aí eu vou pegar o que aqui é mais barato, que no caso é só a pinha. A vela aqui, eu anotei porque a daqui é mais bonita, mas de todo jeito eu vou pegar mais barata mesmo. Aqui nessa loja eu vou pegar só os pinhos. Essa aqui foi a loja mais em conta que eu encontrei até agora, total variedade. Sempre aqui as coisas é mais em conta. Ó, o gorro. Nas outras lojas é mais barato, tava R$2,99. E aqui tá R$1,99. Aí eu vou pegar R$5,00, né? Nós somos R$5,00 lá em casa. Quer dizer, somos R$6,00, mas Natal sempre R$5,00. Esses enfeites tá R$1,50. Qualquer um desses. Só que eles são bem... Bem... Coisadinho, né? Essa igorra também tá muito bonita, não, mas... Ela vai assim mesmo. Porque tem muita coisa pra comprar. Ó, essa aqui foi a árvore mais... Mais em conta que eu encontrei. 320 galhos. Ó. Ela é bem magrinha. Mas nos outros lugares também não tava muito cheio, não. Dá a impressão de tá cheio, porque eles colocam festão, assim, ó. Pra decorar. Então, de todo jeito, eu vou ter que comprar festão pra preencher a árvore, né? Aí eu vou levar essa daqui. Né? Mais barato. E aí o restante, né? A diferença é eu compro de festão. Onde é que eu não me dei no festão? Vou pegar uma estrela. Ó o valor. R$9,99. Então eu não quero vermelho. Eu quero ir tradicionar a zona mesmo dourada. Meu sonho, gente. Tem uma árvore de Natal e no dia do Natal vai estar a estrela. Aí eu tenho um sonho muito fácil de... De realizar, né? Aí tem essa. E tem essa daqui. Essa daqui tá R$6,99. Bem mais barato, né? E... Essa ali... R$14,99. Eu vou pegar as duas e vou levar ali pra testar na árvore. Já decidi. Essa aqui fica muito, muito, muito mais linda. Já tô aqui também com a minha árvore, ó. Rapaz, já foi pegada. Quero ver como é que eu vou levar essa árvore ainda em todos os mercados que eu tenho que pegar as coisas. aqui, Adriana. Aqui, Adriana. Maravilhosa! Ah, ela é! É! Acho que é R$699,00 Soninho Pisca branco Muitas bolas de frente Deixa eu ir lá conferir o preço da bota certinho Tô indo agora no último lugar Pegar as últimas coisas Que eu já tenho que ir pra casa Pegar as crianças pra casa ou não, né? Pra escola Eu já tô vindo aqui, ó Na Malibu Vim pegar uma fita aqui pra fazer laço Eu queria uma fita bem grossa Mas as fitas bem grossas Estão assim, ó Esse preço R$7,50 Achei a moto tinta, ó R$23,90 Vou levar, viu? Ó Aqui tem um metro É... Um metro e vinte faz? Faz Você corta pra mim? Eu acho que dá Mãe de Deus Vim aqui mostrar pra vocês Eu vim regravar esse vídeo Porque... Quando eu cheguei Eu fui gravar e mostrar pras crianças ao mesmo tempo Eu imaginei que não ia dar muito certo Porque elas ficaram eufóricas assim Com as coisas da... Do Natal, né? Mas aí... Acabei mostrando pra elas e tal E aí o vídeo não ficou legal Não deu pra entender nada Com a farofa Então assim Vou mostrar pra vocês Elas já viram e tal Coloquei isso pra assistir ali E agora Eu vou mostrar pra vocês Com detalhe cada coisa aqui, ó Eu falei pra vocês que eu vou fazer É... Alguns desenfeites junto com as crianças, né? Algumas decorações no nosso Natal A gente vai fazer em casa Então eu comprei alguns materiais Pra fazer essas coisas Que na verdade eu ainda nem sei bem o que que eu vou fazer Mas ainda tô aqui elaborando as ideias, né? Aí eu comprei esse enchimento Porque eu já sei que eu vou precisar Foi 3 a 50 esse enchimento aqui Eu vou usar ele pra encher alguns... Alguns... É... Negócios que a gente vai fazer Vou usar também pra fazer barba de companhia maior Porque eu ia ficar certinho, ó Tá vendo? Então... Aí eu comprei também pra fazer... É... Pra usar com esse enchimento Comprei feltro, tá? Comprei vermelho, branco e verde E esses feltro foi mais ou menos 4,95 cada O branco foi 4,5 Esse aqui foi 4,50 Comprei pra... A gente vai fazer uns... Vou tentar, né? Fazer uns anjinhos Fazer papai noel Tem que ser coisa fácil Porque o intuito é que as crianças participem, né? Então pode ser um negócio muito difícil Também pra essa área assim que a gente vai fazer, né? Eu comprei essa tinta Servir pra passar o preço dela, né? Comprei porque a gente vai fazer uns cento de mesa lindo Com coisas reutilizadas, recicladas Muito lindo, lindo, lindo A gente vai fazer Eu vou mostrando tudo pra vocês É... Pulando agora da parte do... Da decoração que a gente vai fazer artesanal Eu vou mostrar pra vocês aqui O que a gente já comprou pronto, né? No caso, primeiro a árvore Ó Olha, ela assim é bem feinha Mas ela vai ficar bonita Porque tem que se abrir toda, né? Na verdade eu nem sei como é que é Porque montava que eu nunca montei Mas a gente descobre, né? Tudo nessa vida é a primeira vez Tem mais uma parte E mais essa parte Ó São três partes da árvore E os pede, né? Essa árvore Ela é de um metro e oitenta É um metro e oitenta Ela é maior que eu Muito, né? Inclusive Eu tenho um metro e cinquenta e oitenta Todo mundo acha que eu sou alta, gente Mas não sou, né? A câmera engana Eu sou baixinha Aí, gente Lá na Malibu Eu também pedi isso daqui, ó Pra fazer os artesanatos Eu tô até pensando em lá Que eu vi outra opção de artesanato Só que eu precisava de um mais grosso Tipo, né? Na abertura dessa lata Tô pensando em voltar lá É que demais Que isso aqui ele joga fora Aqui são as pinhas, gente O neném abriu tudo, sabe? Abriu tudo Foi dois e noventa Cada pacote de pinha A Estrela Tava errado aquele preço lá De doze A doze reais Se não me engano Ela foi seis e noventa e nove Ainda bem que eu escolhi essa Eu não escolhi a outra pelo preço, né? Porque se é o mesmo preço Eu consegui trazer a estrela que eu queria Olha isso, gente Que bonita Ai, eu amei Ainda tem um anjinho aqui, né? A dona É um laço Mas parece um anjo, né? Os gorros Vocês viram também o preço Eu ia trazer cinco Como vocês viram Colocar na cestinha assim Só que o que acontece Eu testei lá na hora Botei na minha cabeça Assim E não cabe Então Eu não trouxe pra mim E pra Luhani Porque não cabe, ó Só coube na cabeça das crianças Eu acho que é porque Nossa cabeça Nossa cabeça é muito cheia também Ai eu só trouxe três É, três sete As vezes eu me perco Na quantidade de filhos que eu tenho Eu não sei vocês Que vocês tem muito menino E vocês fazem isso, gente Mas eu juro É assim Sem querer As vezes eu Eu coloco três pratos de comida Às vezes eu coloco três pratos de comida Só que são quatro crianças Às vezes eu falo É A mais Só que é menos Olha que uma loucura Enfim Se eu não comprei pra Luhani Então eu comprei três gorros Para os meninos, né? Até Comprei essas meinhas, gente Olha, olha Meu sonho Sempre foi ter aquelas meias assim Figuradas assim, ó Pra gente botar presente Mas nunca tinha comprado, né? E agora eu comprei essa Eu queria grande Mas era muito caro E essa daqui foi seis e noventa Se eu não me engano Cada uma Aí eu comprei quatro Cadê? Ó, eu queria Cada um com uma decoração diferente Mas não tinha Aí eu peguei Essas duas Para os meninos, né? Que tem mais cara de menininho E essas duas Proquinho de neve Para as meninas Mas tudo verde e vermelho Não quis pegar branco e tal Porque eu quero botar ali assim Tipo Vocês vão ver Vão ver? Tô ansiosa da decoração dessa casa Os lacinhos Como vocês viram lá Esse laço foi cinco e noventa e nove Achei muito fofo esse laço, gente Bem na pegada que a gente tá fazendo Aqui é vermelho com dourado O pisca-pisca Menina Quase não traga pisca-pisca Errado Eu tinha pedido branco Não era branco Eu queria amarelo Porque eu tenho um plano Para esse pisca-pisca Vixi Quase não sai Esse que é amarelo Eu vou fazer uma coisa muito legal Muito bacana As crianças vão ficar apaixonadas E vocês também Deixa eu ver como é que a gente vai lá Ai que bonitinho o cara Olha isso, gente Na verdade o que eu quero fazer Não era isso aqui para cobrar Era um fio de fada Mas a fada tá passando onda aqui de casa Então eu trouxe fio normal mesmo E aí também Eu acho que aquele fio de fada é de bateria Não é desligada tomada E aí se acabar a bateria E aí Porque eu não vou usar só no Natal Eu vou usar o tempo inteiro aqui Para decorar a casa Então eu dou esse assim mesmo Acho que é melhor Sininho Esse aqui também foi R$ 4,75 Ah, porque eu já tô falando preço de tudo né Graças a Deus que tá com preço aqui Só o que eu falei aqui não tem preço Ó Deixa eu ver se eu acho que é o preço Ai, mas não tem preço Mas se eu não erro Tava R$ 3,50 cada pacotinho Aí eu trouxe É de tamanho diferente ó Cadê? É porque o Neném abriu também os pacotinhos Gente Mas eu trouxe dois pacotes Direito dourado E trouxe dois pacotes Do mesmo tamanho Vermelho E aí Eu trouxe também Vermelho maior E dourado maior também Não, não foi dois pacotes não Aqui foi só um pacote de casa Aí eu comprei outro Que os cabelos Esse é para árvore Porque Eu já tenho um Esse aqui até saiu mais caro Eu comprei ele por Por Ah não Esse é barato R$ 11,90 E aqui então Oxe Será que é mais barato? Tá Eu comprei ele por R$ 11,90 E o outro tava R$ 12,00 e pouco né? Vocês viram? Eu comprei esse Para árvore Porque Eu já tenho um desse Igualzinho a esse aqui É... Eu tenho uns Três anos que eu tenho ele Uns dois, três anos Aí eu preferi comprar igual Né? Para não ficar dando muita diferença Eles piscam igualzinho E a cor também eu preferi assim Verde Por conta da árvore né? Já é verdinha Aí... O outro pacotinho que pinha As velas gente Essas velas Eu já Eu vou ter que ir lá comprar mais Elas foram R$ 2,90 Eu vou comprar mais Olha isso gente Que tecnológico esse negócio Gente do céu Onde que eu pensei que A humanidade ia ter vela falsa Olha Não E detalhe Aqui no meio ó Deixa eu ver Aqui no meio Parece que tá realmente queimando Olha que legal gente Muito massa Gostei muito Aí eu vou lá comprar mais Porque eu tive mais Eu tive mais ideias Que eu vou precisar usar Esses pingarinhos aqui Vai ficar muito bonito Comprei Mais uns aqui Rio pio de cola quente Para Para fazer as coisas né? Para artesonar Você lembra que eu tava artesonando de um laço dourado né? Que eu quero botar um laço bonitão na árvore E aí aquela fita tá muito cara R$ 17,00 R$ 1,90 E aí eu comprei só Isso aqui de laço De fita Para fazer o laço Eu acho que vai ficar um tanto bom Um dois, três laços Eu não sei A gente vai ver quantos que vai dar para fazer Ah Aqui ó os festões Ó Eu comprei Só três festões Porque É Eu não quero ficar gastando Sem necessidade né? Caso eu precise de mais Eu vou lá e compro mais um Mais dois Porque não vai ser só para árvore Eu vou colocar isso aqui para encher Para encher mais a árvore Mas eu também vou precisar disso aqui Para fazer uma guirlanda Então provavelmente eu vou precisar de mais Então provavelmente eu vou precisar de mais Mas eu preferi fazer primeiro E ver quantos que eu ia precisar mais depois né? E essa espécie ponte foi R$ 2,90 Cada Eu não peguei aquele maior Aquele grossão E até porque essa daqui Esse daqui Era a cor que mais Essa era a cor que mais se aproximava da árvore ó Eu não queria deixar um negócio muito diferente as cores ó Tá vendo? Ficou bem parecido né? Ficou bem legal Aí eu comprei três E... Ah essa... Isso aqui Isso aqui eu tô apaixonada Eu acho que eu não mostrei no vídeo não Mas... Tava na minha lista de compra Comprar uma toalha de mesa Só que assim gente As toalhas de mesa que eu tava encontrando Elas eram muito... Não sei Eu acho que não ia muito combinar com o que eu tô pensando O que que eu tô pensando em fazer? As cores do meu não tava vermelho Verde Dourado E... Algumas coisas vai ser nessa cor aqui ó Essa cor mais amadeirada assim Eu gosto muito dessa cor Aí eu tava procurando toalha Eu tava encontrando toalha branca Branca Com bastante colorido assim Aí eu não tava gostando Até que eu cheguei na Valeu e encontrei esse tecido Maravilhoso gente Eu achei ele lindo E super ornou né? Porque por mais que não seja... É... Dourado Mas tem aqui um negócio que parece dourado Tem o vermelho Tem o verde E tem essa cor aqui que eu tava querendo Então assim... Casou perfeitamente gente E ela é... Ele é muito grande ó Ó Eu pedi um metro e meio O único problema Agora eu senti falta da minha mãe Ô mãe A Bahia mãe Pelo amor de Deus Não tem como eu fazer Bahia quando eu tenho máquina Eu pensei até em comprar cola Pra passar aqui Pra não desfiar Só que eu acho que eu não vou... Acho que eu não vou comprar não Acho que eu não vou comprar não Mas eu queria muito fazer a Bahia Não sei... Sabe o que eu vou fazer? Eu tenho cola... Eu tenho cola branca Não sei Não sei Eu sei que ó Aqui como já vim de fábrica não precisa ó Não precisa ó Não precisa Porque tá bem coisadinho Não vai desfiar Mas aqui que é onde elas fazem o corte Vixi Aqui onde elas fazem o corte ó Já tá desfiando Mas olha gente Ai eu amei Amei Não sei se é porque me lembra minha mãe Não sei bem o que é Mas eu tô apaixonada Nessa toalha de mesa aqui E vai ser assim Vocês vão ver elas Por muito Natal A não ser que eu mude completamente O tema do Natal Vai pro rose gold e tal Mas provavelmente não Enfim gente Foi isso as comprinhas Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Tô ansiosa pra começar a organizar Tô ansiosa pra começar a organizar a casa E decorar e tudo Mas eu preciso ainda Fazer as decorações A artesanagem Pra depois a gente começar Porque não adianta né gente Vou decorar se ainda não tá tudo Se não tá tudo aqui Então a gente vai começar essa semana Eu vou pegar frio com as crianças A gente vai fazer tudo que precisa fazer Vai ter algumas decorações Dessa cor que eu falei pra vocês né Então assim Por isso que eu queria essa cor Vocês vão entender E é isso Eu tô muito feliz Muito, muito, muito grata Álvia Linda Muito obrigada Isso aqui é o seu presente tá Ah Quanto que deu Cris? Deu 299 e alguma fração Tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês Então eu sobrou Na minha conta 170 reais Que ainda faz parte do presente dela né Só que eu não vou Eu não vou ter como Mostrar e ir comprar o seu presente Para as crianças Porque eu não vou comprar no site Entendeu? Então assim Ele nem sabe que tem o presente ainda A gente vai mostrar Eu vou mostrar pra vocês E ir comprar o presente do Amigo Invisível Que a gente vai sortear o Amigo Invisível amanhã Então a gente vai Comprar as coisas tá E eu vou mostrar pra vocês Mais um presente Presente maior Não tem como eu mostrar pra vocês Porque eu vou ter que comprar online Vocês vão ter que ficar assistindo o blog Mas até o dia 25 Pra ver o presente das crianças Mas já digo uma coisa que eu quero logo que você fique sabendo Eu não vou comprar brinquedo Para as crianças De presente Presente Só pode ser que eles ganhem brinquedo Num presente do Amigo Invisível Porque é eles mesmo que vão comprar Sabe? Entre eles E por que que eu não vou comprar presente para as crianças? Gente, os meninos Eles não Eles Eles estão passando numa fase de aprender A dar valor nas coisas ainda Né? Vocês vão entender Aí O que que acontece? Toda vez que os meninos estão ganhando brinquedo Eles estão destruindo A questão do segundo Sabe? A questão de... Segundo não Mas a questão de 24 horas O brinquedo já tá todo destruído E aí eu tenho falado pra vocês Ó, eu não vou comprar brinquedo nenhum pra vocês Porque A criança é assim mesmo Gente, responsabilidade começa desde os brinquedos Material escolar Os meus meninos não tem responsabilidade com brinquedo Muito menos com material escolar Então assim Já vou preparar vocês também aqui O material escolar do ano que vem vai ser o basicão O básico do básico Não se perdem Frozen Naruto não sei o que Igual nos outros anos não Vai ser o basicão Porque eles estão nessa fase de aprender A valorizar as coisas Até então eu tenho dado Tudo que eu posso O melhor possível Mas Eles estão Eles não tem ainda A noção do Do valor Do custo de cada coisa Sabe? Então eu tô ensinando isso pra eles E aí eu falei que eu não ia dar mais presente De Natal Tipo Brinquedo Entendeu? Não ia dar mais brinquedo Pra eles Se eles quisessem Seria outra coisa Mas brinquedo Não vou dar mais E aí eu tô até Inclusive eu tô até Toda vez que você Entra em contato comigo Ah, eu queria mandar um mimo Eu tô falando Ó Eu agradeço Mas os meninos Não estão podendo receber brinquedo Quiser dar outra coisa Tudo bem Mas brinquedo Não tá recebendo Porque Eu tava aceitando O brinquedo De vocês Que vocês estavam enviando Pra eles E aí não tava se cumprindo O que eu falei Pra eles terem cuidado Se eles não tivessem cuidado Eles não iriam ganhar de novo Aí eu falei Ah, sem sacana Vocês sabem que vocês vão ganhar de todo jeito, né? Aí eu cortei agora Entendeu? Então assim Já avisando vocês Não vai ter presente de brinquedo Porque sempre tem um mimo isento, né? Ai, coitado das crianças Crianças ganham brinquedos Eu sei Mas tem que gostar de cuidar também, né? E eu não tô cuidando não É isso, gente Ixi Do nada Mas é porque assim Eu já tô Eu já tô gato escaldado Sabe? Então eu já aviso logo vocês O que que vai acontecer O que que não vai, certo? Gente, beijo Até o vlog do dia amanhã Tô amando ter vocês daqui Sinto que não foi bem recebido por todo mundo Infelizmente poucas pessoas estão assistindo Mas eu tô grata mesmo assim Deus abençoe a vida de vocês Quero compartilhar com quem realmente Quer assistir coisas do Natal Quem realmente quer usar esses conteúdos Pra algum benefício Agora ou futuramente Tá certo? Então ó Beijo no coração Deus abençoe a vida de vocês E até o próximo vlog Mas tchau Tchau